Olá pessoinhas, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é sobre o Reino do Congo, mas antes de começar, dá uma ajudinha pra gente, é só curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora sim, vem comigo! O Reino do Congo estava localizado na parte centro-ocidental do continente africano, exatamente na costa oeste, como você pode ver no mapa. Ele foi fundado entre os séculos 13 e 14. Neste território, assim como em outros que iam além do Império do Congo, viviam os povos chamados de Bantos, que, aliás, foi a origem da maior parte dos africanos trazidos para o Brasil no sistema de escravidão. Esses povos eram diversos entre si, possuíam diferentes etnias, características físicas, religiosidades e costumes. Porém, possuíam línguas semelhantes, derivadas do tronco linguístico Banto. O Quimbundo, Quicongo e Umbundo foram fundamentais para o desenvolvimento do nosso português. Mas voltando para o Reino do Congo, o poder era centralizado na figura do Manicongo, que era o líder soberano do território. Mas, apesar disso, ele possuía um conselho que o auxiliava nas decisões administrativas. Um dos diferenciais desse reino era o fato de ter moeda própria, chamada de Nizimbo. Era uma concha marinha e sua obtenção era dominada e controlada pelo rei. O forte da economia do Reino do Congo era o comércio, principalmente o de ferro e sal. Mas também eram praticadas diversas atividades, o que tornava o reino bastante produtivo. Outra fonte de economia eram os impostos, que eram pagos para o Manicongo, que, por sua vez, repartia parte desses impostos entre os líderes regionais, e assim garantia alianças políticas. No século XV, os portugueses aportaram na região do Império do Congo e os primeiros contatos ocorreram através de alianças comerciais. Com o tempo, a relação entre os dois reinos se estendeu para além do comércio. O Manicongo se converteu ao cristianismo e tentou se aproximar ainda mais dos portugueses. Porém, cada vez mais se intensificava o tráfico de africanos escravizados, principalmente para o Brasil, e aumentava o interesse dos portugueses em explorar as minas de ouro do reino. A exploração humana e territorial provocada pelos portugueses gerou conflitos entre ambos, e os portugueses levaram vantagem. E, consequentemente, foi um dos motivos para o enfraquecimento do reino do Congo. Após esse contato, aumentaram as guerras internas, as lideranças locais ficavam cada vez mais enfraquecidas, e o despovoamento causado pelo tráfico humano no sistema de escravidão levaram ao fim do reino. E por hoje é isso. Até mais e bons estudos!